Olá pessoal, sou Dudu Capoeira, venho do Brasil, mas vivo na Holanda por algum tempo. Sou percussionista, mas também produzo a música eletrônica, sei como House Music. Estou aqui para mostrar uma prévia do meu novo som Trombata, junto com o Dual Vix. Vai sair pela porta do Vixi Vipo, na unidade. Escuta o som 5 de fevereiro da Tronline. Super! Estou aqui. Estou aqui.